Notícias, fofocas, fuchicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Olá, ouvintes. Eu soube que os médicos que prestam serviço no Hospital Regional de Iguatu estão com salários atrasados, alguns até com três meses de atraso. Ontem eu conversei com o prefeito interino Ronald Bizerra, que me falou, sem gravar entrevista, que em até dez dias o problema estaria resolvido. Mais informações a respeito disso e a data correta, ele prometeu me passar para que essa coluna possa divulgar a população iguatuense. Ainda ontem, eu também reclamei do estado das estradas e ruas do novo altiplano. O Ronald me informou que essa semana vai ser concluída uma licitação para resolver esses problemas relacionados à infraestrutura. E isso inclui uma operação tapa-buracos. A operação precisa ser feita antes do inverno, que promete ser rigoroso. Já começou chovendo muito, com tempestade e tudo, né? E se nada for feito, até lá, algumas ruas estarão totalmente intransitáveis. Vamos aguardar para ver se realmente teremos alguns desses problemas amenizados. Eu volto informando para vocês sobre qualquer novidade a esse respeito. E continuamos, obviamente, cobrando para que esses problemas de infraestrutura que hoje estão acontecendo e que existem na cidade de Iguatu possam definitivamente ter uma solução para eles, porque infelizmente não dá mais para continuar dessa forma, né? Está ficando extremamente complicado. Mais uma chuva forte e aí vai ficar difícil, inclusive, até andar de moto. Bom, e pegou muito mal, mas muito mal mesmo, na comunidade internacional e entre os brasileiros, as imagens de desnutrição fruto do descaso e da política assassina do governo Bolsonaro para com os índios, especialmente os Yanomamis. Eu só tinha visto, assim, imagens dessa forma que aconteceram no Brasil nas secas de 15 e 32 que foram produzidas no século passado. E ainda essas fotos eram em preto e branco. Eu achei e acreditei que isso nunca mais aconteceria no Brasil. Mas agora, mais uma vez, e em cores, também pelas mãos dos militares, nosso poder paralelo e conspirador contra a nação, desde 1822, que é só isso que eles sabem fazer, e com a ajuda da Damares, a ministra dos Direitos Desumanos, e de um genocida chamado Bolsonaro, 570 índios, com o aval do general indígena, Morão, um perfeito capitão do mato, responsável por cuidar deles, junto com a FUNAI, vigente, morrendo de fome, doente e envenenado com mercúrio, e dos garimpos ilegais autorizados e tolerados pelo governo anterior. A imagem de uma índia esquálida, que vocês devem ter visto na internet, em pé, sendo ajudada, inclusive, a se pesar. Feita ainda na noite de sexta para sábado. Essa imagem já é passada. Não porque ela vai ter futuro. Não, não foi isso. Ela faleceu de fome e inanição. Isso que você ouviu, tá? E com várias comorbidades causadas, envenenamento provocado por mercúrio, tá? Fruto do garimpo ilegal. Ainda em 2019, lideranças dos Yanomamis já haviam avisado, tanto ao Bolsonaro e ao Congresso Nacional, sobre a situação de vulnerabilidades em seus territórios. E eles gritavam por socorro. Chegou a ter reunião pesada, com grito dentro da reunião, mas nada foi feito. Foram enviados mais de 21 ofícios e cerca de 50 alertas nesses quatro anos. Mas ninguém fez nada. Escute e assista o apelo que foi ignorado por todas as autoridades e não levado a sério, inclusive pela imprensa do mercado. Os garimpo ilegal estão invadindo as terras. Os madeireiros estão invadindo as nossas terras. É pra grilagem. Eles estão comprando terra, estão invadindo terra. E a nossa terra não é demarcada. Por quê? Não é demarcada as nossas terras. Porque a terra indígena não é demarcada. Quando a gente está se concentrando doente, porque todo dia não consegue marcar uma roça. Porque é preocupado. O que é que saiu mais? Saiu que a finaia não existe mais. Estou colocando um ruralista. Estou colocando a Funai para a fraca de cultura. Até mais. O que é mulher aquela? Até mais. Aquela mulher não representa a nós indígenas, não. Porque os evangelhos que estão entrando sim na nossa terra para dividir o nosso povo, tirando a nossa cultura, agora quer tirar a nossa alma. A nossa alma. Ela não conhece quem é indígena. Ela não conhece a terra indígena. Ela não conhece o ímã. Ela não sabe o que é vida. A Damares não sabe. A Dereza Cristina não sabe. E aquele Bolsonaro dizer para ele respeita os nossos direitos, respeita o nosso antepassado. Porque desde 519 anos nós estamos resistindo. Foram 11 mil casos de malária em uma população de 30 mil pessoas. 79% das crianças estão desnutridas. Desvios de medicamentos. medicamentos a rodo. Os medicamentos não chegavam. Eram roubados antes de chegar nos Yanomamis. E 99 crianças mortas apenas em 2022. Tudo isso em apenas um ano de 2022 para cá. Foram o patrais. Por isso, sem anistia. Que sejam presos e condenados. É inaceitável o que fizeram com esse país. Eu sou Luiz Sucupira. E esse foi o Balairo de Gatos de hoje. Amanhã a gente volta. E esse foi o Balairo de Gatos de hoje.